Inclusão da pessoa com deficiência. O governo federal instituiu o Prêmio Nacional de Acessibilidade e a capacitação de agentes públicos que atuam em delegacias para garantir os direitos dessa parcela da sociedade. Quase 46 milhões de brasileiros declaram ter algum grau de dificuldade em enxergar, ouvir ou caminhar. Segundo dados do IBGE, as pessoas com deficiência representam cerca de 24% da população brasileira. Gente como a Ekaterine, que sofreu uma lesão medular aos 11 meses de idade e após um acidente de carro, perdeu toda a habilidade de locomoção. Aproveitarmos esse dia e esse espaço realmente para falarmos de quanto já conquistamos, tantos direitos. E a luta desses brasileiros por mais inclusão ganhou destaque nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. Durante o evento, o governo federal lançou o Prêmio Nacional de Acessibilidade. O objetivo é reconhecer organizações públicas e privadas que atuam na promoção da inclusão de pessoas com deficiência. Para marcar a data, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou ainda o decreto que define a composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quando muitos de nós reclamam da vida, nós devemos primeiro levantar os olhos para os céus, agradecer a Deus o que nós temos e pensar no que nós podemos fazer para pessoas como a Dailton e o Lucas presentes neste momento. Já na área de segurança pública, a novidade é um curso de capacitação sobre acessibilidade nas delegacias brasileiras e atendimento de mulheres e meninas com deficiência e doenças raras. Nós não vamos tolerar discriminação e violência contra pessoas com deficiência. Nós chegamos aos mil dias de governo, muito felizes, com a sensação do dever cumprido até agora. Mas nós vamos ter dois mil, três mil, quatro mil dias, nós vamos ficar um bom tempo aqui cuidando das pessoas com deficiência, porque o Brasil já entendeu que isto é prioridade.